Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos ir pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês pra falar dúvidas que muita gente tem na hora de comprar o Mio Mini V2 Pra quem não sabe, o Mio Mini V2, ele é um console portátil, onde você consegue jogar jogos retrô Aí você consegue instalar diversos consoles, vou falar os principais aqui, tá? Porque tem muita coisa que ele roda, mas eu vou falar dos principais Então a gente tem aí Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance Temos Super Nintendo, Nintendinho, tem o Mega Drive, o Playstation 1 Então ele roda bastante coisa, como o Neo Geo, Neo Geo CD, entre outros, tá? Eu vou tentar colocar aí na tela pra vocês verem a quantidade de emulador que ele consegue rodar Porém é importante pontuar pra vocês, galera, que ele não roda Playstation 2, nem Dreamcast, nem PSP Que é o que a maioria das pessoas tem dúvida e pergunto aí, seja no Instagram ou lá no TikTok mesmo Se você não me segue ainda, é uma oportunidade pra você seguir Até mesmo aqui no YouTube já surgiu essa dúvida Então ele não roda esses consoles mais pesados Não sei se futuramente vai ter alguma atualização E aí com essa nova atualização ele vai rodar Mas por enquanto são esses os consoles que ele roda Como vocês podem ver, ele roda muito bem Ele tem uma tela muito bacana, uma tela de IPS Então é uma boa qualidade A bateria dura em média entre 3 a 4 horas Isso utilizando os jogos mais pesados Lembrando que se você joga um jogo de PS1 Realmente ele é um pouco mais pesado do que um jogo de Game Boy Color, por exemplo Então isso exige um pouquinho mais no hardware Dessa forma acaba aí tendo um pouquinho mais de uso do hardware do sistema E dessa forma acaba gastando mais bateria Outra coisa também que muita gente fala e eu confirmo pra vocês Devido ao tamanho dele, realmente não é algo pra se jogar aí por longos períodos Vamos falar aí, ah, vou jogar por 4 horas seguidas Mas, sei lá, realmente não é muito confortável Porque ele realmente é bem pequenininho mesmo E outra coisa, os botões L e R estão aqui atrás Então você consegue ver que existem botões L e R sim Ele tem a bateria recarregável, como vocês podem ver O meu modelo aqui é o transparente, já é o V2 transparente Outra coisa também importante pontuar É que ele não tem Bluetooth nem Wi-Fi Ou seja, não há nenhuma conexão direta com a internet Todas as atualizações que você precisa fazer Ou colocar ROMs novos ou jogos Você precisa fazer pelo computador Também, muita gente pergunta Ah, como que faz pra colocar novos jogos? Galera, ROMs é uma coisa mais fácil que você encontra hoje na internet Você procura no Google aí sobre ROMs Coloca o nome da ROM que você tá procurando Faz o download E dentro do seu Mi ou Mini Vai ter uma pasta A pasta chamada ROMs Aí você coloca dentro dessa pasta e seja feliz Lembrando que Algumas podem não rodar Devido a BIOS Já aconteceu de alguns jogos não rodar por causa da BIOS Então é importante você ter as BIOS corretas Também tem outro sistema que eu uso Que é o Onion Já falei disso aqui em outros vídeos aqui no canal Então eu uso o Onion OS Pra mim ficou melhor Eu achei que roda melhor, mais rápido o sistema E utiliza menos memória do seu cartão SD Então eu aconselho você a trocar pra Onion OS Tem diversos tutoriais na internet Pra como fazer a instalação Eu utilizei o do Gabriel Depin Vocês podem pesquisar aí Eu utilizei o tutorial dele Segui, deu tudo certo Foi bem tranquilo de fazer Vocês conseguem encontrar esse console aqui no AliExpress Eu acredito que tem em outros lugares Mas eu comprei pelo AliExpress Eu paguei 300 reais na época Porque o dólar tava um pouco mais barato Hoje em dia tá numa média de 350 Então assim, vale muito a pena se você gosta de consoles retro Se você gosta de videogames antigos Se você quer algo portátil mesmo Porque como eu disse ele é bem pequeno Cabe no bolso, você pode levar pra onde você quiser E se for jogar curtos períodos de tempo também É algo bem tranquilo Bom galera, se você gostou desse vídeo Deixa um like aí pra ajudar Querendo ou não, ajuda bastante um like aí E se você curte esse tipo de conteúdo Se inscreva no canal Muito obrigado a todos, valeu Fui!